Salve, salve galera, nós somos da Batalha da Aldeia, o maior canal de batalha difícil da internet brasileira, certo? Tamo aí toda segunda-feira fazendo transmissões ao vivo, com o público, mano, geral. Ok. Uh, bravo. Salve, J-Boy. Aqui vamos, pai. E aí, o que você tá achando da Aldeia aí? Exato, a gente sabia na internet agora, visualmente, mil graus. Esquece, aí eu me caí. Na época, o que é? 2013? Orochi, Johnny, Facebook, YouTube. Que é? E aí, como é que tá aí? Esqueça, bebê. Esqueça. Olha o Niak aí. Na cima, troca. E aí, velho, me dançado. Não, mano. Uma colombidão. Para todas as piranhas. Esqueça. Esse cara tá sumido, hein, mano. É, QGTA, tá ligado? Olha os ninguinhos. É, olha lá. QGTA, tá ligado? É rimar lá? Os caras. É rimar hoje? E aí, Kitinho? É rimar? Não. Não? Tá todo mundo esperando por isso? Não, é o Sat, é o Sat, é o Sat. O Sat correu. 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 Correu. O Sat. O Sat correu, velho. Não é ruim agora, esse? Vamos aí. Bastidores, ó. É música. Ah, é, praça. É sério? É uma música que eu já fiz, eu já fiz. Ah, é. Eu já me lembro de falar, é. Os caras já me lembro de falar, é. É música. É música. É música. É música. É música. É música. Se você puder, é um moleque lendário. Tá louco. Só na massa meio aleatório, que eu dei dadinho. Esqueça de beber. Esqueça aí, família. Let's go 2. Poder. Aonde já foi, hein? Aonde já tem 15 mil, não? Tinha a ver pro baile que é funk periculoso. Ouvindo o PH, continuo. E a Shaolin, manda cuidado. E let's go. Tinha a ver pro baile que é funk periculoso. Volte e maia. Mestre das coelhas, saciou na Tia Piara. Tinha que mate as coelhas de escurna recurrada. Pegaram paciente de ganhadinha em cama. E no barulho ditado, quem tem jota vai arrama. De voucher no shock pra poder andar na anja. Onde essa vai ver que é a festinha das malandras. Tá tudo muda, que ela só vai se confundir. Só na casa da mulher é melhor do bolo. A ele é safada, que é prazer, que sapou. Você se emociona nessa vida sem limite. Hoje pra dançar, não tem baile todo dia. Muita clara na minha conta. Tem vida que todo dia tá querendo dar. É o homem caralho. Eu sou do índice da viva. Não sei veneno, por isso que eu gasto mesmo. Sem pensar no que já era. Reuni alguma Sacha Rosa e se toquem. Vieram ilha bela. Não pode gravar, termina aí. Você termina aí, aí nós passamos pra cá. Esqueça papai. Esqueça tudo. Esqueça bebê. Ah, esqueça. Esquece pra mim. A denaro. É curtição na casa, hein. Esqueça. Esqueça tudo. Se inscreve aí no canal, certo família? Curte, comenta, compartilha com seus parceirão. Deixa o like aí, ó. Mano nesse papo e no meu canto. Se liga nesse papo, é me debrando. Matando a responsa, sempre no peito. Fazendo nesse corre das onças. Passo pro próximo, tento ser bom. Ou ser ótimo. Sempre focando e inscrever o próximo episódio. Vai. Esqueça o bebê não. Tá aí desde que hora hoje? Desde que hora eu cheguei aqui era... Às quatro horas, né? Tá, pô. Chegou antes de mim. Antes de mim. Esqueça o bebê não. Mas eu não tenho uma aqui que vai no limite, mano. Tá. Baixa. Quer passar a voz? Aí, deixa o bebê passar a voz. Nossa, já tem. Você filmou quando você fala isso? Nossa, é o Novo. Você e o Don Juan? Isso aí na net. Nossa. O melhor do Novo é esse bagulho, cara. De quem? Os caras rinou o Novo. O Don Juan falaram. A gente tá mudando os filtros, o Don Juan pega e fala, eu tomei um cacete. Eu rio. Esse bagulho aí, mano. Finalizou, cara. Meu pessoal gosta desse bagulho. Se você viu o Don Juan, o pessoal só fala assim, é, Dom, toma um cacete. Aí, eu vou te esquecer. Sério, velho. O que você tá achando da feira aí? Fala aí. Pesado, projeto, sensacional. É só a ritmo. Fez quantas? Uma das duas já. Esqueça tudo. Acima. Esqueça tudo. Qual a música que é? A quinta, a sexta? Esqueça tudo. Só a ritmo. Amiguinha aí. Suave, bravo. Suave, flecha. Suave, satisfação. Tudo bom? Na hora? Ei. Esse grupo vai estar presente juntamente com o Magal. Esquece. É aqui, mano. Volta aí. O nosso trio é esse. É só na hora, filho. Só no xibular. Mas pode vir com o Zepp, Bumbap, com tudo que nós vamos matar. Quer valer quanto? Vambora. 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 Aí só empresário foge. O migão vai mandar um pique de galo pra quem vai comentar aí, ó. Vai acostar lá na aldeia. Já tem uns mano aqui. Os manas estão vindo aqui. Mas da hora. Se nós se trobar lá também, boa sorte, viu? Que nós vai vir daqui. Ah, beleza, velho. Ah, esqueça, velho. E aí, bachão. Saudade de vocês. Saudade, cara. Você dá, brota, tá lá. Eu só dá, ó. Satissa. Sabe? Esqueça, bebê, não. Esqueça mais uma vez. Esqueça a minha vida, cara. E aí, Zoré, abaca, parceiro. Esqueça tudo. Tá achando aí da Feira da Música? Salve, pessoal, rapaziada aí. Tamo na Feira da Música, da gente. Estou muito feliz. Com várias participações aí. Os manas aí. Estou muito feliz. Nunca pensei que ia participar de Feeds. Com pessoas que eu sempre admirei. Felizão, de verdade. Só a gente. Esqueça tudo. Exato. O que você está achando da Feira da Música? Segundo dia da Feira da Música, hein? Esquece, né, mano? Essa reunião aqui com os artistas aqui da GR6, todo mundo junto aqui. Com certeza, mano, não vai faltar música boa, né? Projeto bom. E estou muito feliz de estar na Feira aqui. Está sendo bem bacana, a experiência. Conseguiu fazer quantos hits aí? Ontem eu vim aqui, né? Já deixei uma. Já participei de um set com o DJ Pereira e o DJ W. Vai, tipo, com a troca massa. O que você espera desses hits aí? Ah, espero sucesso. Toca muito aí nos paredão aí, não esquece. Isso é nóis, meu irmão. Obrigado, hein, mano. Tamo junto. Você vai cindereva. Vamos lá pro baile de favela. Que eu sei que tô com a gente comandela. Manda, manda. Só pra descer qualquer. Vamos fadir o Tik Tok. Vamos fadir o Tik Tok. Pode mandar descer o teste. Peixe na puta, pode ser só. Vamos brincar de T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Me dou no poder do Nabogão. Ficou 40 e 30 e deixa eu vencer mais louca. Bom mundo que depois transa, não te dou aliança. Eu sou sou do... Caralho. Deixa eu só o beat. Tem sentimentos em cima da batida da brisa ou não. De novo. Abraão. Preciso. Papazão. Falou o moleque, ela faz sua parede. Tá. Tá, Gert. Tá. Toma sequência de pouposão. Toma sequência de pouposão. Toma sequência de pouposão. Vou gozar louca de balão. Toma sequência de pouposão. Toma sequência de pouposão. Toma sequência de pouposão. Vou gozar louca de balão Vem, vem da zona leste falando que é mandraque Vem, vem da zona sul falando que é mandraque Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com audaz Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com audaz Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Vou gozar louca de balão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Toma sequência de popozão Vou gozar louca de balão Festinha particular Zé Covim não pode ver Tem like ali pra não fumar Tem o whisky pra tu beber Mandavinha pra tu dançar Pega a visão Não tem jeito, tá assim, ó Esqueça tudo, bebê É o piquet, ó Esqueça tudo, bebê Não tem jeito, é o piquet Esqueça tudo, bebê Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarinho Que eu não vou me taponar Só que em outro eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Com a cintura ignorante Com a camisa bem vestida Quebra, quebra, quebra Com a pistolada assim Quebra, 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 quebra Vai lá na caixa Oi piqui, piqui, piquizinho Oi piqui, piqui, piquizinho Oi piqui, piqui, piquizinho Vem assim Dó, ré, mi, fá Fete, bop, só lamenta Se você não quiser A Giovanna vem assim Dó, ré, mi, fá Fete, bop, só lamenta Se você não quiser A Giovanna vem Fui lá na caixa Eu sempre avistei Ela lá na caixa Fui 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 lá na caixa